É que eu estou no barco, tô curando no barco, tô salvando no barco, estou de pé no barco O barco não afunda, ninguém morre afogado, a minha glória hoje invade este teu barco Acalma tua alma, eu repreendi a morte, hoje no meio dos teus, te alegra e te anima Pois o barco da tua vida, o controle ainda é meu, você é meu, você é meu